Nós estamos aqui na porta da APAI, onde esta semana de 21 a 27 de agosto está sendo comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Os usuários da APAI estão aqui fazendo um pit stop, entregando a todos que passam por aqui um folheto explicando tudo sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E eu falo agora com a diretora Aline de Figueiredo, aqui da APAI. Aline, nos fale sobre a importância da comemoração desta semana. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla acontece tradicionalmente todos os anos, no dia 21 a 28 de agosto. O tema deste ano é superar barreiras para garantir a inclusão. A gente está com uma programação durante toda a semana, a gente teve roda de conversa com as psicólogas na segunda-feira, tivemos na terça o café com autoridades e empresários, e hoje estamos tendo o pit stop. A intenção hoje é levar a conscientização da importância dessa temática. Então os meninos estão aqui abordando o pessoal que tem sido muito simpático, muito acolhedor, para falar das diversas barreiras, que eles percebem na visão deles no dia a dia. Então são barreiras arquitetônicas, são barreiras comunicacionais, situacionais. Então a intenção hoje é levar um pouquinho de conhecimento e de reflexão para toda a sociedade. Eu vou falar agora com a instrutora social, Tainara Raíssa Barbosa. Tainara, nos fale como é o trabalho de vocês no sentido de quebrar essas barreiras e também ter essa inclusão que é tão importante para os usuários aqui da APAI. A gente trabalha duas ambiências, a VD e a VP e corpo e movimento. Essas duas ambiências trabalham em dar mais independência para os usuários no dia a dia, com a família e também com a sociedade. Certo. É muito importante o trabalho da família aqui com os usuários, não é mesmo? Sim, é muito importante, porque a gente faz esse trabalho, mas ele tem que ser continuado em casa, e a gente tem que mostrar para eles que eles são capazes e que eles podem sempre mais. Certo. E a sociedade, como que entra aí para ajudar? É, assim, a gente está fazendo esse pit stop, já falando sobre isso, né? Para superar essas barreiras, para saber cada vez mais as dificuldades que eles enfrentam, né? E a sociedade saber que a gente pode capacitar eles cada vez mais. O principal é não ter preconceito, né? Saber que eles podem, é, tudo, como a gente, né? Uma vida, assim, perfeitamente normal, na medida, né? De cada um, da habilidade de cada um. Eu estou aqui com o Jamil de Castro, ele que é o presidente da APAI de Ipiuí. Neste sábado, então, acontecerá o tradicional leilão da APAI. Eu gostaria que você fizesse, então, um convite a todos aí, quem puder também, doar prendas, não é mesmo? Então, é, com grande satisfação que a gente, este ano, está fazendo o tradicional leilão da APAI, que ficou paralisado por esses dois anos. E com muita felicidade, agradecer a todos, nós começamos aí com o leilão virtual, que está, no ditado popular, né? Está bombando, está muito bacana. E vai culminar com o leilão de gado lá no Tatersal do Parque Exposição, Tônico Gabriel. Então, eu fico muito feliz, agradecer a todas as pessoas que ajudam, de uma forma, de qualquer forma, estão ajudando a gente. E convidar a APAI, região, para sábado, depois das 14 horas, estaremos lá já, com o barzinho, com a feirinha, já funcionando, né? E, a partir das 18 horas, o leilão de gado, né? Então, a gente já está lá com os portões abertos. E, a partir das 18 horas, o leilão de gado, né?